Fala galera, alucinado, Grupo Doce Encontro, vem comigo. 1, 2, 1, 2, 3 e vem. Um beijo ficou na lembrança, deixando um desejo, nem sei o que dizer. E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você. Quem sabe um dia, o inesperado, me traz esse prazer, de te ver de novo. Andei a noite, alucinado, tentando te esquecer, mas deu tudo errado. Correr atrás, não é demais, se é por você, eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei, do que por você já passei. Eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei, do que por você já passei. E agora, perdi a cabeça, e a hora não passa, em todos os lugares só vejo você. Quem sabe um dia, o inesperado, me traz esse prazer, de te ver de novo. Andei a noite, alucinado, tentando te esquecer, mas deu tudo errado. Correr atrás, não é demais, se é por você. Eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei, do que por você já passei. Eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei, do que por você já passei. Eu hoje liguei, o rádio escutei, a nossa canção outra vez. Eu quase chorei, na hora lembrei, do que por você já passei. Correr atrás, não é demais, se é por você. Chora, paixão! Tchau e obrigado!